O que você quer de 2014? Mais cor em sua vida? Pizar onde você nunca pisou? Quer mudar a sua casa? Então aproveite o Saldão da Virada Telha Norte. São milhares de produtos com até 70% de desconto. Confira algumas ofertas. Mesa com 4 cadeiras, Plascar, só R$ 174,90. Porcelanato polido, Verona, Beige, 60x60, belíssimo, só R$ 36,90 ao metro quadrado. Sexto Água P, vários modelos a partir de R$ 29,90. E com o cartão Telha Norte você pode parcelar as suas compras em até 24 vezes iguais. Telha Norte, você feliz? É o nosso forte!